Saudações para você, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou o professor Milton Carlos Coutinho e hoje vou te trazer uma super dica aqui em Direito Ambiental. Você já está vendo aqui, a dica de hoje é sobre política nacional de direitos sólidos e a logística reversa. Primeiramente, o que é essa logística reversa prevista aí na Lei 12.305 de 2010? Vamos lá, começando pelo conceito aí na tela para vocês. Logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico no qual eu vou ter um conjunto de ações, procedimentos e outros meios que serão utilizados para viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos para o setor empresarial ou para reaproveitamento no seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos ou ainda uma outra destinação final que seja ambientalmente adequada. Então nós temos alguns produtos, pessoal, que precisam de um cuidado especial, que eu não posso deixar ele para o caminhão de lixo passar e levar porque não vai dar certo, não vai funcionar. Então o que a lei estabeleceu? Que os fabricantes, importadores, comerciantes desses produtos, eles têm a obrigação de implementar, de estruturar um sistema de logística reversa. Então a gente inverte a lógica. Esse fornecedor, esse vendedor, esse comerciante, ele vai dar um jeito de pegar esse resíduo sólido e devolver para a origem, devolver para o produtor, o produtor reciclar, reutilizar, transformar em outro produto ou dar uma destinação final ambientalmente adequada. Para a sua prova, para o seu concurso, o que você precisa saber? Você precisa saber quais são esses produtos. Então o artigo 33 já me fala aqui que os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes desses produtos que eu vou mencionar, eles têm que estruturar e eles têm que implementar um sistema de logística reversa no qual esses produtos, depois de serem utilizados pelo consumidor, eles vão retornar para o fabricante, vão retornar para a sua origem. E isso é independentemente do serviço público de limpeza urbana. Então esses resíduos sólidos que eu vou mencionar com vocês agora, você não vai colocar ele para o caminhão de lixo passar e levar, não. Então você vai deixar com o comerciante, com o vendedor e esse vendedor vai se virar, tá? Exemplos, pessoal, vou começar aqui com o item 3, pneus. Você quer trocar seu pneu, seu pneu está careca? Você vai na concessionária, você troca os quatro pneus, você deixa lá quatro pneus carecas para aquela concessionária, para aquela loja e essa loja vai dar um jeito de devolver esses quatro pneus lá para a origem, tá? Então quem comercializa agrotóxicos, embalagens de agrotóxicos, resíduos de agrotóxico, tá? Esses resíduos que são considerados resíduos perigosos, tá? Ele vai fazer o gerenciamento e vai devolver esse agrotóxico lá para a origem. Da mesma forma, o fabricante, importador, comerciante aí de pilha e bateria, bateria de celular, você vai entregar lá no shopping, na lojinha onde você comprou o celular, onde você trocou a bateria e aquela pessoa vai dar um jeito, vai se virar de devolver essa pilha, essa bateria lá para a origem, para quê? Para fazer uma outra pilha, para fazer uma outra bateria, tá? Para utilizar no processo produtivo, para gerar um outro tipo de produto ou, se for o caso, dar uma destinação final ambientalmente adequada para aquela pilha e para a bateria. Então, para o seu concurso, você vai lembrar aqui desses seis itens. Então, primeiro item agrotóxicos, segundo item pilhas e baterias, terceiro item pneus, quarto item óleos lubrificantes, os seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio, lâmpadas de mercúrio e lâmpadas de luz mista. Elas entram aqui na nossa logística reversa. E, por fim, os produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Todos esses produtos aqui, eles entram nessa logística reversa e são devolvidos aí para a origem, para reciclagem, reutilização ou colocação no processo produtivo ou em outro processo produtivo, tá bom? Abraço para vocês. Tchau, tchau.